Pois é, a era de ouro dos jogos, acho que já acabou já há muito tempo, né? Na época que as empresas queriam contar boas histórias, queriam trazer boas experiências, queriam criar bons personagens. Mas o foco do vídeo é mostrar que, na minha opinião, é um caminho que a empresa está seguindo onde ela tira completamente o brilho do aparelho. Só que as declarações que a Sony, se você vai pegando todas as declarações que ela fez nos últimos meses, de uma forma te deixa muito puto. Porque quando teve as suspeitas do Days Gone ir para o PC, ela negou e falou que não ia. Foi. Igual a Microsoft fez, Quantum Break, vai para a Steam, não, não vai, e negou e foi. Assim como outros jogos foram para a Steam também, do Xbox. E aí veio o Horizon Zero Dawn, negou, não, não vai, foi. Não, mas veja bem o Horizon, não vai as IPs grandes, está indo só essas IPs para a gente fazer uma pequena experiência. Beleza, né? E aí o que é que acontece? Foi o Uncharted. Quando foi o Uncharted 4, o Uncharted The Lost Legacy, o bundlezinho em uma coletânea, pensei, caralho, fodeu. Porra, ela disse que não ia as grandes IPs. Que ela estava fazendo só umas experiênciasinhas ali com as IPs menos conhecidas. Porra, agora ela lança o Uncharted? O que impede agora dela lançar um God, um The Last of Us Part II, talvez também o Ghost of Tsushima. Cara, você pode achar que é egoísmo. Não é questão, isso é o brilho. Esse sempre foi, não adianta tu falar de serviço, não adianta tu falar da... Se os videogames não tivessem seus exclusivos, imaginar que não existisse Halo. Vamos imaginar que todos esses jogos só rodassem e não existisse. Vamos imaginar que não existisse essas franquias, esses exclusivos. desde sempre, nunca existisse nem no PS3, tudo era multiplataforma. O que te faria comprar um videogame? Que não fosse pelo, sei lá, o comodismo de não ter que ficar montando uma máquina igual o PC. Nada. O diferencial dos videogames sempre foram suas exclusividades. Eu digo exclusivo. O que faria você comprar um videogame seria... você comprar um videogame melhor do que o outro, né? Você podia comprar um videogame melhor do que o outro, é pelo preço, você ia ver. Isso são as IPs da empresa que desenvolve videogame, não exclusividades temporárias. Eu falo de exclusivos mesmo. Qual era a diferença de você ter um Mega Drive em casa? Porque nos fliperamas você não podia jogar um Sonic, a não ser que fosse o fliperama oficial da Sega lá do Japão, que não existia aqui no Brasil. Era você jogar um Street of Rage, era você jogar um Superman com GP, era você jogar o Revenge of Shinobi, que são clássicos exclusivos. Caralho, Prata jogou Revenge of Shinobi, Prata tá velho pra caralho, mano. Caralho, eu achava foda o Revenge of Shinobi, que era um jogo que tinha acho que o maior boneco. Naquela época a gente falava assim, caraca, o jogo tem um boneco grandão, um maior bonecão. E o Revenge of Shinobi era um que tinha, onde já tinha o maior boneco. É uma franquia que podia voltar, né? No estilo Mark of the Ninja. Por que as pessoas compravam o Nintendo 64? Porque no PC não tinha. A não ser que depois você esperasse alguns anos pra emular, mas oficialmente era o quê? Era a pessoa pra jogar Zelda, Zelda Ocarina, Zelda The Majora, 007 contra GoldenEye. Sempre foi o diferencial, cara. É o brilho principal da máquina, entendeu? Não interessa se você gosta hoje, tem os serviços que facilitam. Não, hoje tem Game Pass, Tem Pass Now. Não, o brilho principal dos videogames sempre foi os jogos exclusivos. E a partir do momento que você mata isso dos aparelhos, você tira a necessidade pra quem não é como eu ou você, consolista, de ter o videogame. Raciocina comigo, se tudo no Xbox vai pro PC Day One, que é pior ainda, qual é o motivo de você ter um Xbox? Ah, mas o Game Pass do videogame é melhor do que do PC. Mas o que impede de um dia do PC crescer tanto a ponto de não se tornar igual ou melhor? É, o Xbox, ele não valeu a pena por muito tempo, cara. Porque o Xbox One era um lixo. O Xbox One X veio muito depois e um PC era bem barato. E você podia jogar aqueles jogos do Xbox com uma qualidade bem melhor no PC. Então o Xbox foi um lixo durante muito tempo. Hoje em dia, você tem um Xbox que é muito melhor e muito mais barato que um PC. Aí, ok. Qual vai ser a vantagem de tu ter o videogame? Ou o Playstation tá começando a pegar os jogos de 4 anos. Ah, não, mas o Days Gone é de 3 anos, 2019. O God of War de 2018, 3 anos aí com a 4. Mas Days Gone, 2019. Daqui a pouco tá pegando os jogos de 2020, com diferença de 2 anos, diferença de 1 ano. Daqui a pouco os caras vão estar lançando aí Day One e você não vai perceber porra nenhuma. Porque lá no PC, por exemplo, vamos imaginar que o Gran Turismo lance lá. Aqui você precisa pagar pra jogar online, que é o foco do Gran Turismo Esporte ao online. Lá no PC é gratuito e se lançar Gran Turismo lá, como é que fica? É, você não tinha pensado nessa porra. E aí, o cara vai ficar jogando o jogo pagando, enquanto o cara do PC joga de graça? Essa porra já tem que ser revista já há muito tempo, cara. Dos caras ficarem pagando pra jogar online. Os caras não pagam nem pra jogar o jogo, porra. Ô, Prata. Os caras não pagam nem o jogo. Tu acha que os PCistas vão pagar o God of War, cara? Um bando de pirateiros safados. Já teve uma porrada de cara comentando lá que vai piratear a porra do jogo. Uma bizarrice. É, tipo, não concordo, cara. Apesar de eu não ligar, eu não vou deixar de estar aqui no Playstation. É onde eu amo jogar. Eu curto jogar. Mas, sinceramente, a política da Sony é uma decepção. Não adianta. Eu vou reclamar sempre aqui quando um jogo PC. Agora, cara, agora, ó. Se acostuma. Vai ser o The Last of Us. Vai ser o Ghost of Tsushima. Eu só não entendo por que ela não pegou os jogos antigos e jogou pra lá ainda. Killzone. Joga Killzone. Joga o Infamous. Joga o Last Guardian. Ela não fez essa porra porque ainda não foram anunciados novos jogos desses. Por isso que eles não lançaram. O God of War é pra vender... Pra vender Play 5. Sabe qual é o teu problema, Prata Game? Isso aqui é uma mensagem pra você. Você tá muito saudosista. E você ainda não percebeu que... E as coisas mudaram. Acabou, filho. Acabou o videogame. Há um tempo atrás, existiam muitas dúvidas se o PC ia acabar. E ia existir só videogames. Mas parece que os videogames vão acabar e os PCs vão continuar. Olha que reviravolta. Porque no PC, você ainda tem essas trolhas de jogo online. De jogo competitivo. O PC tem muito essas porra de jogo competitivo e tal. E a galera quer cada vez mais FPS. O caralho. Então o PC tem essas facilidades pra ter mod de GTA, RP, o caralho. Então essas porra continuam. Agora o videogame. Eu acho que ele realmente vai... Vai chegar uma hora que não vai fazer sentido você ter mais um... Um Playstation 6. Porque você... A não ser que fique exclusivo pra entusiastas. Sei lá. O Playstation 6 vai rodar os jogos em 8K. Né? E você talvez não conseguiria rodar o jogo em 8K ali via stream por causa da internet. Mas aí via stream você joga em 4K. Então o videogame ficaria... É... Mais pra galera entusiasta. Eu não discordo do que ele tá falando não. Porque eu sou um cara que sou saudosista também. Eu acho... Eu acho que... Realmente perde o brilho da parada. Ah, você tem ali... Pô, é... Os exclusivos do Playstation era o que chamava a atenção pra você ter um Playstation, cara. Né? É porra. Imagina se não tivessem existido os exclusivos do Playstation 1. Né? Os exclusivos do Playstation 2. Os exclusivos do Playstation 3. Será que a Sony ia ser a Sony hoje? Só que as coisas mudaram. Hoje em dia a Sony precisa competir com a Microsoft que tem dinheiro pra rasgar. E a Microsoft ela tá dando all-in. A Microsoft tá fazendo igual a Amazon, entendeu? Que quebrou as empresas de marketplace lá dos Estados Unidos. Abaixa o preço, toma prejuízo pra quebrar o concorrente. E é isso que tem aí. E isso tá fazendo o mercado mudar. Antigamente o Playstation não tinha praticamente concorrente. Né? Tinha a Nintendo ali. A Sony acabou com a Sega. A Nintendo continuava com aquela porra de cartucho e o caralho. O Playstation voou. Aí depois veio a Microsoft. Agora tem Microsoft, tem a Nintendo, tem o PC, tem a pirataria do PC, tem o Luna, tem o Google Stadia, tem o GeForce Now. Fudeu. Como é que a Sony vai ganhar dinheiro nesse meio? A Sony vai ter que bolar um esquema de serviço de jogos igual o Game Pass. Vai ter que fazer isso, cara. Não vai ter saída pra Sony, né? Porque se for dois anos de diferença de um jogo pro outro, três anos, muita gente vai deixar de comprar o videogame. Vai falar assim, não, daqui a três anos eu jogo no PC. O Horizon Forbidden West aparece na lista de vazamento do GeForce Now. Aí seria uma parada que até eu ficaria puto. Se o Horizon Forbidden West sair pra PC, pelo menos na mesma época, aí eu vou ficar puto. Porque aí eu comprei um Playstation 5 pra jogar os exclusivos. Só. Se a estratégia for vender os jogos antigos, na próxima geração, quando sair o Playstation 6, que eu acho que não vai existir um Playstation 6, aí a gente lança os jogos. Beleza. Mas se começar a lançar os jogos, porra, se sair o The Last 2 vai ser pico. Cara, é você abrir mão daquilo que a Nintendo usa pra sobreviver até hoje. Que é o saudosismo e a nostalgia das pessoas. A Sony tá abrindo mão disso. Se ela fizer isso de lançar os jogos dois anos, porque os jogos da Sony em dois anos ainda vendem muito. No caso do God of War, já vendeu tudo que tinha que vender. Days Gone, já vendeu tudo que tinha que vender. Não vai vender mais. Uncharted, já vendeu tudo que tinha que vender. 2016, porra. E além de você dar a possibilidade do cara do PC piratear o jogo. E o cara que tá... E o cara que comprou o videogame, não. Do cara jogar online de graça, igual o Prato falou. E o cara do videogame, não. Então, caralho, você vai tá pagando caríssimo pra jogar o jogo antes de todo mundo? Sendo que o BR vai jogar antes de você ainda? Cara, eu acredito, se você for pensar na solução mais inteligente, sim, seria pra trazer a galera do PC pro Playstation. Só que a Sony pode tá pensando muito além disso. Pode tá pensando igual a Microsoft. A gente quer vender jogo. Foda-se onde o nego vai jogar. A Sony pode tá pensando assim também, a gente não sabe. Porque as coisas tão mudando. E isso não é bom? Cara, pode ser que sim e pode ser que não. Por exemplo, o Prato é um cara saudosista. Eu sou um cara saudosista também. Eu acho bacana você ter o videogame. Eu acho que realmente esses serviços de jogos online vão... Eu acho que vai tirar o brilho da parada. Sem contar o fato de que as empresas vão começar a lançar jogos de serviço. Não, bota essa porra aí. A gente precisa inflar o serviço. Todas as empresas estão fazendo negócio de serviço. E por que você deixaria de assinar um Ubiconect? Porque tem pouco jogo e porque só tem jogo ruim. Mas se tivesse muito jogo ruim, talvez você assinasse. Então os caras vão ter que inflar aquela porra ali de algum jeito. E quando você tem um jogo que vai ser grande, você precisa de um tempo de desenvolvimento muito grande. Também. E como é que as empresas vão encher o serviço delas de jogos se os jogos demoram muito para ser lançados? A Ubisoft está lançando um jogo por ano. Todo ano tem Assassin's Creed. Todo ano tem Watch Dogs. Todo ano tem Far Cry. A EA já fez o EA Play. A Ubisoft tem o Ubiconect. Daqui a pouco vem um Blizzard Play aí. Battle. Battle.net. Daqui a pouco vem a porra da Steam. Daqui a pouco vem a porra da Epic. Daqui a pouco vem a porra... Daqui a pouco se demoram essas próprias plataformas vão ficar exclusivas. Os jogos da Steam só na Steam. Se você quiser jogar os jogos da Steam, você vai ter que pagar a Steam. Ah, se você quiser jogar os jogos da Ubisoft, só pagando a Ubisoft. Não vai ter mais, sei lá, como você comprar a porra do jogo. Daqui a pouco você vai ter que ter todos. Ou a exclusividade vai partir pra essas plataformas. Não é mais o videogame que é exclusivo. É o serviço da Sony que é exclusivo. Sei lá o que vai acontecer, cara. Porque esse lance de jogar em qualquer lugar pode ser só o princípio da parada. E depois as empresas vão tentar arrumar uma forma de fidelizar você no serviço delas. E aí a gente vai ter que estar pagando. É melhor que pagar 350 em cada jogo. Mas você vai pagar 50 na Ubi, 50 no GeForce Now, 50 na PS Store, 50 no Game Pass. Quando tu vai ver, tu tá gastando 250 por mês. É igual o nego tá fazendo agora. Não, eu tenho HBO Plus. Eu tenho o Netflix para ver as minhas séries. Eu tenho o Disney para ver o Mandaloriano. É isso aí que tá acontecendo, cara. Não vê nada e paga tudo. É isso aí. E vai ficar assim também no videogame, cara. Você vai ter a opção de pagar o jogo caro pra caralho. Ou você paga o serviço. Então, cara. O que o Prata Game falou aqui faz sentido. Mas é nostalgia. É saudosismo. De um cara que não tá aceitando que as coisas estão mudando. Que daqui a pouco ele não vai ter mais lugar no mundo dos games. Vai ser Assassin's Creed lacração em cima de Far Cry lacração. Em cima de joguinhos coloridos de você ficar pulando. Até que você desista. É, cara. Mas o problema é a empresa estar se moldando ao mercado. E até aí, ok. Mas se a empresa começar realmente a abrir mão também da qualidade dos jogos pra poder se adequar e competir. E aí? A EF, Sony também. Porque só a Sony faz jogos grandes hoje. A Ubi faz? Faz. Mas lixo. O jogo dela não importa. Importa a mensagem. Pois é. A era de ouro dos jogos acho que já acabou já há muito tempo. A época que as empresas queriam contar boas histórias. Queriam trazer boas experiências. Queriam criar bons personagens. Não importa. entirely. É. É. O que é isso?